Uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão, para que você se informe e forme a sua opinião. O tema do Aparecida Debate de hoje, primeira terça-feira de maio, é especial. Um mês dedicado a Nossa Senhora e as mães que homenageamos no segundo domingo de maio, ou seja, no próximo dia 9. Um mês carregado de profundo sentido, simbolismo e espiritualidade. Celebrar a Mãe de Jesus e Nossa Mãe é celebrar todo o seu carinho e o amor maternal que nos aponta e nos leva ao seu Filho, Salvador e Redentor da humanidade. O olhar da Igreja e dos Católicos sobre a devoção mariana em suas diversas manifestações, tempo em que vivenciamos a nossa fé e o profundo amor de Deus por todos os seus filhos e filhas, principalmente nesses tempos de pandemia, em que tivemos que conviver com a dor e o luto por tantas vidas perdidas. Para falar sobre o tema desta noite, o nosso convidado também é especial, Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, capital mariana da fé. Dom Orlando, uma ótima noite para o senhor, seja bem-vindo aqui no Aparecida Debate. Obrigado, viu, por atender o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade evangelizadora e quero saudar todos os lares, todas as pessoas, as nossas famílias, que Nossa Senhora possa fazer parte da nossa família, há sempre um lugarzinho para ela em nossa própria casa e que esse momento seja também um momento de muita evangelização, porque por Maria vamos a seu Filho, Jesus. E a nossa missão aqui na TV Aparecida, no canal de Nossa Senhora, né, Dom Orlando? Catequizar e evangelizar através do Santuário Nacional. Dom Orlando, para a gente começar essa conversa sobre Maria e esse mês todo ele dedicado à Nossa Senhora, o que diz o Antigo Testamento sobre Maria? Eu agradeço muito essa pergunta porque é bíblica e Nossa Senhora foi a melhor discípula da palavra, a mais perfeita discípula da palavra e é a revelação sobre Maria, já começou no Antigo Testamento, porque tudo começou no coração de Deus Pai, não é? No plano eterno do Pai, ele pensou, é claro, em Maria. No livro do Gênesis, por exemplo, Nossa Senhora, a esmagadora da serpente. Olha que coisa linda a gente saber que com Maria nós vamos vencer o inimigo, vamos vencer a tentação, vamos vencer o mal, simbolizado na serpente e por outro lado esse poder que Deus dá a Maria, cheia de graça, como mãe de Deus, para que nós realmente tenhamos sempre a vitória sobre o mal. E nós íamos muito longe nessa meditação sobre a vitória de Maria, sobre todo o mal, inclusive sobre o pecado original, porque ela já vai nascer imaculada. Vamos então com Nossa Senhora, também nós, nos deixando guiar por Maria, dentro do plano da salvação, e com ela nós vamos também vencendo todos os venenos das serpentes que aparecem em nossas vidas. Outra passagem belíssima sobre Nossa Senhora no Antigo Testamento é no profeta Isaías. Uma virgem conceberá e dará à luz. Olha que fundamento bíblico importantíssimo para o dogma da Imaculada Conceição. São 850 anos antes do Novo Testamento, que já a Sagrada Escritura está apontando para Jesus Cristo e, por isso, apontando para Maria, a mãe de Jesus, mas virgem. E como nós precisamos, então, rezar bem a Ave Maria, por quê? Porque ela é cheia de graça e ela permaneceu virgem e isso tem um peso, vamos dizer assim, muito grande no jeito de nós vivermos o celibato, vivermos a castidade, vivermos os nossos sentimentos, nossos afetos a partir de Maria, nossa mãe, nossa grande conselheira, e nossa grande força também para nós ordenarmos, através da Virgem Maria, os nossos afetos desordenados. E depois, também, no Antigo Testamento, ainda temos Esther. Esther, uma menina pobre, uma menina órfã e que vai se transformar em rainha. E o pedido que ela fez ao rei foi este, quero a vida do meu povo. Nossa Senhora nos deu a vida através de Jesus e ela quer a vida de seus filhos e filhas. Veja como é profunda, denso de significado, esses pontos bonitos sobre Nossa Senhora desde o Antigo Testamento. Dom Orlando, agora, que evangelistas mais se referem a Maria? Nós temos, em primeiro lugar, São Lucas. São Lucas é que fala da anunciação. E na anunciação, São Lucas mostra muito Nossa Senhora, é muito humana. Ela pergunta ao anjo, ela se perturba, ela pede para pensar. Olha aí, a trajetória, vamos dizer, de Maria crescendo na fé e Maria dialogando com Deus. Aí ela representa toda a humanidade que dialoga com Deus. E Deus respeita a nossa liberdade, a nossa trajetória. Deus caminha conforme os nossos passos. E depois de todo esse caminho, de toda essa peregrinação e crescimento na fé, é claro que Nossa Senhora dá o seu sim. E é também em Lucas que nós temos, é claro, a grande oração do Magnífica, que depois vamos aqui, creio, ainda também refletir, porque é uma oração muito profunda e muito atual. E o evangelista João, lembra de Maria encanada da Galileia? Eu chamo isso aqui, em encanada da Galileia, aconteceu um som mariano. A presença de Maria, a atenção e a sensibilidade de Maria. Maria buscar a solução dos problemas. E Maria interceder por Jesus, provocar antecipadamente o milagre. E não desanimar, quando ele diz, o que há entre mim e ti, mulher? Gente, nós podemos escrever rios de livros sobre o som mariano encanada da Galileia. E claro, em João também, Maria de pé ao pé da cruz. Tanto encanado como na cruz, João chama Nossa Senhora de mulher. Bendita é sua entre as mulheres. Não podemos esquecer isso. Não podemos divinizar demais Nossa Senhora. Vê-la bem pertinho de nós e bem pertinho de Deus. E pertinho de nós, ela é mulher, ela é leiga, ela é nossa irmã. Dô Orlando, agora qual a relação entre Maria e o Espírito Santo? Ah, que coisa bela! Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Gente, se nós deixarmos também o Espírito Santo fecundar Jesus dentro de nós. E que nós sejamos todos em nossa alma grávidos do Espírito Santo, para que sejamos nós também este tabernáculo de Jesus. E a partir disso, porque Nossa Senhora concebeu por obra do Espírito Santo, então ela é chamada de Sacrário do Espírito Santo. O Conselho Vaticano II não usa a expressão Maria esposa do Espírito Santo, que não está errado, mas prefere esta, Maria, Sacrário do Espírito Santo. Então, quando rezo diante da imagem da mãe aparecida, ou de qualquer outra imagem, eu peço a ela, Nossa Senhora, Sacrário do Espírito Santo, peça em terceira para que o Espírito Santo, através de sua prece, possa iluminar minha vida, minhas decisões, enfim, aquilo que eu mais necessito, as luzes do Espírito Santo. Depois, o Espírito Santo desce sobre Maria, lá na visitação à prima Isabel, é Maria que sai de casa, é Maria que vai servir, é a igreja em saída, e lá no encontro, tão bonito com Isabel, desce o Espírito Santo, Isabel reza a primeira parte da Ave Maria, e isso acontece muito em nossas vidas. Quando nós saímos de nós mesmos, e vamos servir, o Espírito Santo não vai falhar, ele vai descer ali, onde nós manifestamos o nosso amor fraterno, porque ele é o amor. E depois, claro, Maria no cenáculo, rezando com os apóstolos, rezando com a igreja, Maria intercessora na espera do Pentecostes, do Espírito Santo, e ela, então, é o modelo da igreja, desde esse momento, da sua presença, exatamente no cenáculo, e o Espírito Santo, então, no cenáculo, de novo, sobre Maria, e através, e também sobre toda a igreja ali presente, e se abrindo as portas do cenáculo, para a saída missionária, a igreja em saída, sempre, então, Maria, tem muito a ver, como sacrário do Espírito Santo, e veja, se nós, como filhos e filhas, pedimos a Maria, mãe, te peço, esta é aquela graça, que a gente não se esqueça de dizer, antes de tudo, como Jesus aconselhou, dá-me o Espírito Santo, pedi o Espírito Santo, mais do que outras coisas, se vocês, seus filhos pedem pão, vocês vão dar uma escorpião, uma cobra, não, peça o Espírito Santo, e ele saberá dar, aquilo que mais e melhor, nos convém. Dom Orlando, agora a relação, entre a igreja e Maria. Belíssima essa meditação, agradeço essa pergunta, porque a igreja, deve ser, o que Maria é, a nossa diocese, as nossas paróquias, os nossos santuários, as nossas comunidades, olhamos para Maria, e dizer, é assim, que deve ser a nossa diocese, como? Com a fé de Maria, com o texto bíblico, que Maria, tem no seu coração, e também olharmos para Maria, totalmente disponível, e dizendo o seu sim, e Maria cheia de graça, e Maria saindo de casa, para servir, e Maria de pé, o pé da cruz, tudo que vemos em Maria, a igreja deve imitar, nós teríamos uma igreja, bem mais santa, bem mais católica, bem mais apostólica, e bem mais missionária, se nós olhássemos para Maria, e sempre, disséssemos assim, nossa comunidade, deve ser, como Maria, amando a Deus, de uma maneira, tão profunda, e ao mesmo tempo, servindo os irmãos, como serva do Senhor, e vivendo também, o seu silêncio, de 30 anos, lá em Nazaré, também nos convidando, um pouco mais de silêncio, a valorizar o nosso cotidiano, enfim, todos os dogmas, sobre Maria, todos os textos bíblicos, sobre Maria, ajudam, a nossa igreja, a ter, um protótipo, um modelo, um exemplo, um ícone, para que a igreja, seja, como Maria, e então, ser mariano, amar Maria, também é ser cristão, e é, viver intensamente, a nossa realidade, eclesial, a nossa, comunidade, comunidade, Maria, mãe, da igreja, protótipo da igreja, exemplo, e, apice, de tudo aquilo, que a igreja, deve ser. Agora, o senhor citou, né, e a gente pode falar, mais sobre o assunto, que é belíssima, né, qual a mensagem, do Magnífica? Ah, o Magnífica, foi bom você lembrar, porque, o congresso eucarístico, que iria acontecer, este ano, no Recife, ele foi protelado, e o lema era esse, pão em todas as mesas, é isso que Nossa Senhora, rezou no Magnífica, que os famintos, sejam saciados, e nós estamos vivendo, com 199 milhões, de brasileiros, passando fome, claro que Nossa Senhora, nos convida, então, a fazer o milagre, da partilha do pão, e aqui eu quero louvar, bem dizer, agradecer, todos os leigos, leigas, pessoas simples, pessoas, da alta sociedade, que estamos envolvidos, nessa partilha do pão, nessa partilha, de cestas básicas, e tudo isso, então, aprendendo, com o Magnífica, de Maria, olha, outro lado, de Maria, tão belíssima, no Magnífica, é, os humildes, serão exaltados, ela se colocou, diante de Deus, como serva do Senhor, e ele olhou, para mim, para minha humilhação, para minha pobreza, para minha, para minhas limitações, olha a humildade, de Nossa Senhora, e ela, é o único título, que ela deu, para si mesmo, essa de serva, nós temos muitos títulos, um mais bonito, do que o outro, na ladainha, nas ladainhas marianas, mas Nossa Senhora, só usou este título, ele olhou, para sua serva, e, Maria, ao dirigir-se a Deus, nessa hora, neste momento, chamou Deus, de Todo-Poderoso, de Salvador, de Santo, do amor, que cuida de toda a história, de Israel, veja como Maria, está próxima de Deus Pai, e como Maria, está próxima, da dor dos irmãos, e como Maria, se põe, como esta escala, entre Deus, e os pobres, os pequenos, enfim, também nós pecadores, e nós vamos assim, então, vendo, que o Magnífico, tem este olhar místico, para o Pai, tem este olhar, caritativo, para com os irmãos, e tem este olhar, para si mesmo, eu preciso ser servo também, eu preciso ser um diácono, sempre aberto e aberta, para servir, o outro é o centro, nós devemos nos descentralizar, e assim foi Maria, e aí vem aquela grande recompensa, por isso, as gerações, me chamarão de bem-aventurada, claro, com uma mística tão linda, com um amor fraterno, tão claríssimo, e tão profético, e olhando para si, como servidora do reino de Deus, e da vontade de Deus, então, a Magnífico, realmente, é uma oração, marcante e decisiva, para a nossa espiritualidade, cristã. O senhor também falou, do Ave Maria, né, quero entrar nesse assunto, agora, com o senhor, aqui no Aparecido Debate, a gente que está vivendo, esse mês, começando o mês de maio, que é dedicado, a Nossa Senhora, para que a gente possa, refletir também, sobre a importância, da mãe de Jesus, para a nossa fé, e para a nossa espiritualidade. Qual o valor teológico, do Ave Maria, Dom Orlando? A oração, da Ave Maria, ela, vem do coração de Deus, vem da inspiração de Deus, através, e claro, de Santa Isabel, e a outra parte, através do Espírito Santo, que foi inspirando a igreja, a completar a Ave Maria. um teólogo, da Idade Média, mas um teólogo, de grande fama, Francisco Soares, ele dizia assim, eu não troco, toda a minha ciência, da Universidade, por uma Ave Maria, porque a Ave Maria, ela é, uma pílula, é um comprimido, é, uma essência, de todo o reino de Deus. veja, por exemplo, a Deus, mandando o anjo visitar a Maria, Deus manda os seus anjos para nós, temos tantos anjos na nossa vida, o anjo entra na casa de Maria, que tal nós também sermos cristãos, que vamos entrando nas casas, para evangelizar, a igreja doméstica, para, então, criarmos ali, grupos, é, bíblicos, de reflexão nas casas, entrar, bater nas portas, tudo isso está na Ave Maria, e o anjo saúda a Maria, a saudação, como é importante, no, no início do dia, o marido, a mulher, dar a saudação, ao dormir, um boa noite, uma benção, saudação, é um gesto de caridade, saudação, é um gesto de valorização do outro, e quando, é, nós somos saudados, nós nos sentimos valorizados, faz um bem muito grande, a pessoa ser assim, valorizada, através da saudação, mas quando alguém se afasta, abaixa os olhos, abaixa a cabeça, não, nos saúda, isso dói muito no nosso coração, veja, só, essa parte da Ave Maria, já é cheia de grandes ensinamentos, que nos tornam mais humanos, mas, aí vem, o Ave, salve, e salve, no grego, também, quer dizer, alegra-te, olha a missão da alegria, olha a necessidade, de sermos testemunhas, e profetas da alegria, principalmente, também, nesses nossos dias, de pandemia, nós não ficamos, muito acentuando, ainda, nossos problemas, mas, mesmo, nas dificuldades, temos muitas razões, para sermos testemunhas da alegria, claro, Maria, sendo saudada, como cheia de graça, é o dogma, da Imaculada Conceição, e quando, a gente diz para Nossa Senhora, o Senhor está contigo, essa é a parte bíblica, que mais se repete, desde o Antigo Testamento, até o Novo Testamento, dizem os teólogos, e são, três mil vezes, que na Bíblia aparece, o Senhor está contigo, e nas missas, está lembrado, estamos lembrados, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, é uma proclamação, da presença de Deus, e na Ave Maria, o Senhor esteja convosco, como esteve com Abrão, com Moisés, com os profetas, com Jesus, e isso, então, faz a gente, lembrar, desta grande verdade, o Senhor, não falha, Ele está no nosso meio, Ele está em nós, então, cheia de graça, o Senhor, bendita estou entre as mulheres, olha aí a elevação das mulheres, olha aí Maria superando Eva, bendita, abençoada, e bem-aventurada, exatamente, por causa do seu sim, do acolhimento, então, da graça, e do convite de Deus, para ela ser a mãe de Jesus, bendita entre as mulheres, aqui é uma elevação das mulheres, nosso Papa está falando tanto isso, mas nós que olhamos para Maria, precisamos olhar também para a missão das mulheres na igreja, por exemplo, na Amazônia, e mesmo em qualquer lugar, não é? As mulheres estão na catequese, as mulheres estão nas pastorais, as mulheres estão na liturgia, bendita estou entre as mulheres, bendita, ou seja, todas as mulheres, que fazem também o mundo ser melhor, bendita seja todas, bendita sejam todas as mães, e bendita é o fruto do ventre, quer dizer, já na Ave Maria, a gente está sendo cristocêntrico, estou louvando pelo fruto do ventre, que é Jesus, então, a própria oração da Ave Maria, nos leva a Jesus, e quando nós na Ave Maria dizemos, rogai por nós pecadores, é a intercessão, mas a intercessão de quem? Daquela que é santa, para nós que somos pecadores, então estamos rezando pela nossa conversão, pela nossa santificação, e quando também na Ave Maria, nós pedimos, Maria, rogai por nós, agora, isso agora é um momento histórico, Maria está nos acompanhando, nos momentos históricos da nossa vida, rezo a Ave Maria na mesa, é para que na mesa agora, Maria nos abençoe, rezo antes de uma aula, antes de um trabalho, como nós rezamos aqui, eu rezei vocês também, antes desse nosso, dessa nossa fala aqui, desse nosso programa mariano, é claro, reza por nós agora, como é importante, a gente está com medo, tem uma necessidade, está passando por uma tentação, mãe, agora, e Maria se adianta, Maria corre, ela foi, serviu a Isabel, correndo, então ela vem, correndo ao nosso encontro, e muitas vezes, nós nem pedimos, coisas e graças a Nossa Senhora, e ela nos dá, ela se antecipa, ela é mãe, e na hora da morte, que consolação para todos que morrem, e na última hora da morte, ainda tem a mãe que abraça, tem a mãe que acaricia, tem a mãe que pega na nossa mão, tem a mãe que nos vai conduzindo já, Jesus, nesta hora da morte, por isso quer dizer, a todas as pessoas, que perderam, milhares, amigos, parentes, conhecidos, nesta pandemia, e você não pôde nem ver, nem enterrar, Nossa Senhora estava lá, São José Padroeiro da Boa Morte, estava lá, e claro, que então, as suas pessoas, que não tiveram a presença, da sua família, essas pessoas tiveram a presença, de Maria, de São José, e claro, de Jesus, porque a hora da morte, é uma hora de iluminação, é um encontro bonito com Deus, ainda é uma hora da decisão, Santo, Santo Afonso, dizia assim, uma pessoa, que quer se matar, e se joga da ponte, até o rio, entre a ponte, e o rio, ele ainda pode se salvar, a pessoa ainda pode se salvar, veja, a maternidade de Deus, a misericórdia de Deus, e nos dando, Maria, na hora da nossa cruz, mais densa, que é a hora da morte, e se ela estava de pé, na morte de Jesus, nós somos também, filhos de Maria, porque ele nos deu Maria, por mãe, então ela estará de pé, de braços abertos, nos pegando no colo, e nos conduzindo, para a casa do pai, onde ela está, gloriosa, Nossa Senhora, da glória, veja como a ave Maria, verdadeiramente é, o puro evangelho, Dom Orlando, vou convidar o senhor, para a gente ir até, o Santuário Nacional, a Casa da Mãe Aparecida, Nossa Senhora, em suas, muitas, denominações, em seus muitos títulos, aqui a rainha, e padroeira do Brasil, e como a gente, se sente bem, de tudo aquilo, que o senhor estava falando, no primeiro bloco, esse significado, que Maria, que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, tem para todos nós, católicos, e cristãos, só faz aumentar, a nossa fé, a gente tendo agora, a imagem, enchendo a nossa tela, enchendo a tela, do povo de Deus, que está em casa, acompanhando a Aparecida, debate, só faz crescer, a nossa fé, não é, Dom Orlando? Sem dúvida nenhuma, porque Nossa Senhora Aparecida, ela está lá, no meio do lodo, lá embaixo, no rio, por isso, a cor preta, e lá do lodo, lá da lama, ela é imaculada, porque a imagem da Aparecida, a imagem da Imaculada, ela, como que, vai purificando, nossas lamas, e de lá, vem a pescaria, da sua imagem, Aparecida, não é uma aparição, de Nossa Senhora, Aparecida, é um encontro da imagem, por isso, nós devemos, nos voltar para a imagem, eu escrevi um livro, sobre isso, a mensagem, da imagem, Aparecida, que fala muito, e já, começamos, com isso, né, é uma imagem, lá na lama, e uma imagem, quebrada, mas que depois, é restaurada, Papa Francisco, agora, respondendo aos Bispos do Brasil, a respeito, da nossa situação, na igreja, e na sociedade, exatamente, usou a imagem de Nossa Senhora, dizendo assim, a imagem de Aparecida, apareceu quebrada, mas depois, ela foi restaurada, aquilo que estava quebrado, foi reunido de nós, olha que imagem bonita, irreal, nós somos quebrados, pelo pecado, somos quebrados, por nossas brigas, por nossas discórdias, por nossas ideologias, mas tudo pode ser, e deve ser, restaurado, tudo deve ser unido, cabeça e corpo, e claro, três pescadores, não lembra Santíssima Trindade, os três, e onde dois ou três, estão reunidos, não está Jesus no meio deles, olha, com três pessoas simples, ali está a igreja, e a igreja que vai pescar, os apóstolos não foram pescar, lançar as redes, por isso ali, as águas do batismo, Aparecida, nos fala das águas do batismo, e nos fala do início, do ministério de Jesus, porque ele também começou com os pescadores, que lançaram as redes, e esses nossos pescadores, lançando as redes, eles também estão nos dizendo, todos nós batizados, a água do Paraíba, recorda o nosso batismo, nós também devemos lançar as redes, as redes da evangelização, as redes, aqui, da rádio, da TV, do A12, enfim, de todos os meios de comunicação, são redes, que nós vamos lançando, para então, evangelizar, e colher então, as pessoas, trazer as pessoas, para Jesus, para a igreja, e quando falamos desta pesca, estamos lembrados, né, que antes de pescar a imagem, não deu peixe nenhum, depois que a imagem foi pescada, a barca ficou cheia de peixes, olha a Nossa Senhora, pensando, no estômago de nós brasileiros, e aquela, barca cheia de peixes, é exatamente, o que Maria rezou no Magnífica, que os famintos, sejam saciados, e a corzinha preta, então, não é que maravilha, é a gente, não ter, nem preconceito, nenhuma exclusão, de nossos irmãos negros, Nossa Senhora, está aí com essa cor, para estar do lado dos escravos, dos mais sofredores, ela também é escrava, é um ensino profundíssimo, ela ama os pretos, ela ama os asiáticos, ela ama todos os seus filhos, ela é mãe do universo inteiro, e claro, nesta beleza, da mensagem, de Aparecida, nós sabemos, que a imagem foi quebrada, em mais de 204 pedaços, e somente, então, as mãos postas, é que não foram quebradas, vamos, juntar nossas mãos, em oração, a oração, nos recompõe, a oração, ela, novamente, ela restaura, a nossa vida, então, na imagem de Aparecida, nós temos essa grande lição, da vida mística, da oração, e a imagem pequenina, 36 centímetros, os outros dizem 32, isso não interessa muito, o que interessa, é que Jesus, esteve junto com os pequeninos, pediu aos discípulos, quem quer ser o maior, seja o menor, então, essa imagenzinha, tão pequenina, é para nós, o centro do evangelho, se não vos tornades como crianças, não entrareis no reino dos céus, e esta margem, pequenina, com uma basílica, tão grande, é a síntese, exatamente, do Magnífico, o senhor olhou, para a minha pequenez, e as gerações, me chamarão, bem-aventurada, olha que chave, bonita, para a gente entender, a humildade, de Maria, e a grandeza, de Maria, como rainha, e o nosso santuário, tão belo, porque ela, predisse, as gerações, me chamarão, de bem-aventurada, Maria, ela tem umas flores, assim, na sua fronte, olha, se alguém nos joga pedra, vamos jogar flores, nós devemos, ser jardineiros, e transformar, tudo o que é deserto, em jardim, inclusive, hoje é o dia da terra, nesse dia, que estamos, aqui, vivendo essa realidade, também, com o sínodo da Amazônia, vamos, então, também nós, somos plantadores, de flores, e aqui, eu quero lembrar, a rosa, a rosa, vem de um botão, que morreu, não é a Páscoa, não é o mistério pascal, morre o botão, nasce a flor, e assim, nós vamos ser, os grandes jardineiros, do reino de Deus, do Brasil, e de toda a sociedade, e também, Nossa Senhora Aparecida, ela, tem nos seus pés, a lua, porque a lua, é a grande imagem, da igreja, o mistério da lua, quer dizer, o sol é Jesus, e a igreja, a lua, recebe, o sol de Jesus, a igreja, não tem luz própria, então, Nossa Senhora, com os pés, sobre aquela lua, é dizendo, eu, sou o protótipo, da igreja, que a igreja, olhe para mim, siga, os meus passos, a minha escola, a igreja, permaneça na minha escola, na escola, então, do evangelho, e nós seremos, a igreja, que Deus, desde toda a eternidade, previu para nós, então, vemos, também, o manto, né, de Nossa Senhora Aparecida, é o Papa, diz assim, Papa Francisco, sempre que você sente, alguma tribulação, corra, buscando socorro, o abrigo, a segurança, no manto de Maria, e quando olhamos, para essa linda coroa, isso é o nosso futuro, não nos é dado, somente sofrer, com Jesus, com ele, reinaremos, essa é a coroa, então, que todos nós, um dia, vamos receber, no céu, quando lá chegarmos, por quê? Porque seguimos, Jesus, na cruz, e vamos seguir, na glória, todos seremos, coroados, Paulo Apóstolo, diz assim, eu, guardei a fé, agora, só me resta, esperar, e receber, a coroa, da glória, quanto a mensagem, na imagem da mãe, aparecida, é um puro evangelho. Dolando, enquanto o senhor falava, aí, né, e com essa catequese, esse evangelizar, que é próprio do senhor, o senhor tem um dom, o nosso pastor, aqui na Quidiocese, de Aparecida, no Santuário Nacional, a gente acompanhava, imagens de Nossa Senhora, lá do nicho, a imagem original, de Nossa Senhora, Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, e todo esse significado, o simbolismo, que ela representa, como a mãe de Jesus. Agora, eu queria trazer, para os tempos atuais, em que estamos vivendo, o luto, por tantas vidas, perdidas, por essa pandemia, e que Nossa Senhora, está ao nosso lado, é intercessora, é aquela que nos traz, a paz necessária, para esse momento, de grande turbulência, que a gente está vivendo, e um outro detalhe, quando a gente vai, no Santuário, o senhor frisou, e ressaltou bastante, a casa da mãe, Aparecida, Tanta gente, que não pode, mais vir ao Santuário, tem que manter, esse distanciamento, seja para preservar, a própria vida, ou preservar, a vida, daqueles que mais amam, aquelas pessoas, que deixaram de ir, na casa da mãe, para dar um abraço, porque a mãe idosa, faz parte do grupo, de risco, não puderam ir, à casa da mãe, Aparecida, também, pelo mesmo motivo, ou seja, Nossa Senhora, é aquela intercessora, que vai trazer, essa paz necessária, para esse momento, o senhor diria assim, do Orlando? Tem um ditado, que diz assim, longe, do corpo, mas sempre, perto do coração, mesmo que nós, não possamos, estar presentes, no Santuário, por causa, da pandemia, no nosso coração, ele está sempre, junto com Maria, eu me lembro, que eu estava, uma vez, rezando no Santuário, lá em Vitória, e eu estava assim, com a tristeza, porque vinha me despedir, eu ia para Joinville, eu era bispo de Joinville, e recebia essa inspiração, não, não fique preocupado, porque, no teu coração, eu vou morar também, o teu coração, também pode ser, o meu Santuário, então, eu estou dizendo, essa experiência, para os que sentem, saudade do Santuário, isso é uma coisa, muito bonita, é muito boa, mas, lembre-se, que Nossa Senhora Aparecida, fez o seu Santuário, no seu coração, e ela está, bem pertinho de vocês, e de repente, nessa situação, a gente se sente, ainda mais perto, de Nossa Senhora, do que, perto da imagem dela, mas, Deus, na verdade, nos dar, grandes alegrias, depois desses tempos, de tanto sofrimento, e, com a volta ao Santuário, você vai receber, tantas alegrias, tantos milagres, tantas graças, que milhares de pessoas, nunca vieram ao Santuário, mas receberam, sempre mil graças, e, quando você iniciou, esta pergunta, referiu-se a esse tempo, de luto, Nossa Senhora, soube viver o luto, depois da morte, de Jesus, e ela também, se tornou viúva, depois da morte, de José, quer dizer, Nossa Senhora, passou por todas, essas experiências, e ela, estando de pé, ao pé da cruz, ela é a mãe dolorosa, e, portanto, ela sente, a nossa dor, ela chora, as nossas lágrimas, e ela é muito, consoladora, e ela é muito, muito conselheira, aqui, gostaria de dar, uma outra, outro testemunho, sempre que eu rezo, mesmo brevemente, diante da imagem, aqui no santuário, sempre, sempre, Nossa Senhora, me dá um conselho, me corrige, ou me dá, consolações, bem concretas, isso, tantos de nós, temos essa experiência, até porque, irmãos e irmãs, queridos, nós, rezamos diante da imagem, da mãe aparecida, grande presente, que Jesus nos deu, mas, ela nos pede isso, você seja também, é meu filho, é bom que eu seja, tua mãe, mas, será que você, está querendo ser, um bom filho, e se você, for uma boa filha, um bom filho, meu, você vai ter, muita fraternidade, também, veja, quando nós, rezamos diante da mãe, ela faz a gente, se lembrar, dos nossos irmãos, e de a gente, se lembrar, da fraternidade, portanto, tudo isso, que estamos passando, certamente, estamos recebendo, grandes consolações, e conselhos, de Nossa Senhora, e vamos, permanecer, na escola de Maria, quando o Papa Bento, despedia-se aqui, da quinta conferência, de aparecida, e eu participei, dessa quinta conferência, como bispo ainda, de Joinville, é, o grande conselho dele, foi esse, permanecer, na escola de Maria, mesmo em nossa casa, mesmo não podendo vir ao santuário, Maria vai, e Maria quer estar, neste santuário, repito, do seu coração, e aí você vai ser, a alegria, de Maria, sejamos todos nós, alegria, de nossa querida, mãe. bem do Orlando, eu falava, né, lá no final do último bloco, que a gente, agora a gente está caminhando, para o final do Aparecido Debate, mas do segundo bloco, sobre a representatividade, da figura de Maria, como mãe, a mãe de Jesus, do nosso Redentor, mas também a nossa mãe, né, é um pouco dessa figura, que representa para todos nós. meu filho, que bom, a gente fazer essa reflexão, porque a gente receber, como presente, da Santíssima Trindade, a mãe de Jesus, e ela nos amar, com o mesmo amor, que amou o seu filho Jesus, isso para nós é cura, é segurança, é alegria, não estamos orfãos, Deus nos deu uma mãe, e Deus é nosso pai, temos esta família abençoada, e Maria, como mãe, ela está correspondendo, a uma experiência muito profunda, da cultura humana, e da nossa realidade humana, quer dizer, todos nós somos muito vinculados, à figura da mãe humana, nós vivemos nove meses, no seio da mãe, nós dependemos, do leite materno, do colo materno, e até a nossa infância, sempre a experiência da mãe, é profunda, e é marcante, na vida de cada um de nós, agora veja a delicadeza de Deus, Deus sabendo, que nós temos essa necessidade materna, Deus sabendo, que nossas mães, às vezes morrem, ou nossas mães, talvez, não estejam muito preparadas, também, para, nos dar aquele afeto, necessário que temos, então, ele vem em nosso socorro, diante dessa nossa sede, dessa nossa estrutura, dessa nossa necessidade, do amor materno, e resolve, esse grande problema, se você teve problemas, com sua mãe, e muitas pessoas têm, aproxime-se de Maria, e você vai ser curado, e vai ser curada, inclusive, perdoando sua mamãe, e se sua mamãe, foi muito querida, veja ainda mais, então, que aumenta a sua alegria, porque você recebe, dois amores maternos, o de sua mãe, e por isso, você ama Maria, mãe de Jesus, e com isso, você vai ter um coração de mãe, também, só quando a gente tem, o coração de mãe, é que nós podemos ser, fraternos, quanto mais maternal, nós formos, quer dizer, quanto mais a gente tiver, ternura, carinho, doçura, nós temos as qualidades, da mãe, por isso, a gente fala assim, Deus tem o coração, de mãe, é isso mesmo, esta, grande graça, da experiência, materna, mesmo quando, não dá certo, vem Nossa Senhora, e tudo, com certa, eu vejo aqui, a sabedoria, da Santíssima Trindade, eu vejo aqui, a graça, completando a nossa natureza, como digo, que tem tanta necessidade, e da segurança, e da presença, e do carinho da mãe, e por isso, o dia das mães, o mundo inteiro celebra, o dia das mães, bem dentro, dessa nossa experiência, uterina, e até o fim da vida, as primeiras figuras, de nossas histórias, a primeira pessoa humana, que nós encontramos, é a nossa mãe, e a nossa mãe, envelhece, adoece, sofre, morre, e aí está, Nossa Senhora, substituindo, nossa mãe, por isso, muitos santos, órfãos, logo, logo, se consagraram, a Maria, um deles, é São João Paulo II, ficou órfão de mãe, aos nove anos, e já se consagrou, a Nossa Senhora, e diz, eu sou todo teu, e nós podemos dizer, todo o grande pontificado, de São João Paulo VI, foi por essa consagração, desde pequenino, a Nossa Senhora, não está órfão, eu tenho uma mãe, e assim, vários santos, então, você percebe, o quanto a gente, já deve agradecer, a sabedoria, a delicadeza, a fineza de Deus, e nos dar Maria, por mãe, e lembrar também, que as culturas, que não tem a fé, que nós temos em Nossa Senhora, mas, os muçulmanos, tem muita, devoção, e melhor ainda, respeito, por Nossa Senhora, inclusive, Fátima, Fátima, que era o nome, de uma das filhas, de Malmé, então, nós vemos que, a cultura humana, criou as deusas, quer dizer, o nosso próprio subconsciente, vai criando, uma figura materna, poderosa, mas, isso é da coisa, do coração humano, do nosso subconsciente, mas, Deus, tão delicado, tão sábio, nos deu a maior, e melhor rainha, nossa mãe, que chora, nossas lágrimas, que sorri, conosco, e que, principalmente, nunca esquece, de nós, e nos pede, seja também, por favor, um bom filho, uma boa filha, para que o mundo, seja melhor. O Dom Orlando, e como é bom, principalmente, a gente, às vésperas, do Dia das Mães, vivendo esse mês, dedicado a Nossa Senhora, a gente sentir, esse amor da mãe, esse amor de Maria, e também, se sentir um pouco, no colo de Nossa Senhora, e da nossa mãe, esse amor maternal, é muito bom sentir isso, agora, Maria, além dessa figura de mãe, exemplo de mãe, também exemplo de mulher, de cristã, de serva de Deus, né? Ah, sim, é claro que, na maternidade de Maria, ela antecede, a outras etapas da vida, por exemplo, Nossa Senhora, antes de tudo, nossa irmã, em Adão, porque ela é mulher, porque ela é humana, ela não é uma deusa, ela é da nossa carne, não do nosso pecado, mas ela é da nossa descendência de Adão, ela nasceu, santa, sim, imaculada, mas é nossa irmã, depois Maria, é nossa mestra, Maria, é também nosso exemplo de discípula, há textos dos nossos papas, que dizem assim, até o documento de Puebla também, Maria é mais discípula do que mãe, ela se mostrou muito mãe de Jesus, mas ela caprichou muito, muito em ser discípula de Jesus, e aí chega a ser rainha, há santos, por exemplo, que chamam Nossa Senhora, de minha namorada, Santo Afonso, que foi criticado, porque deu muitos elogios, a Nossa Senhora, alguns achavam que era um exagero, ele dizia, não, eu estou fazendo isso, para honrar minha namorada, Nossa Senhora, e então, com todas essas verdades, Maria, nossa irmã, Maria discípula, Maria exemplo, Maria mãe, Maria rainha, Nossa Senhora vai acompanhando as etapas de nossa vida, e nós então, recebendo esse amor materno de Maria, nós também vamos agradecer muito o dom de nossas mães, como não lembrar aqui, das mães que estão presas, como não lembrar das mães, que perderam agora seus filhos na pandemia, como não lembrar das mães, catequistas, como não lembrar das mães, que na Amazônia e em tantos outros lugares, marcam a sua presença materna, amando toda a comunidade, e as mães dos sacerdotes que dizem assim, eu não sou só mãe do meu filho padre, eu sou a mãe, também dos outros sacerdotes, e se nós formos assim olhando, tantas realidades da maternidade, nós vamos ver como nós somos enriquecidos com a maternidade de Maria, porque falar em maternidade, é falar em doçura, é falar em ternura, é falar em carinho, como você bem lembrou, lembrar do colo, sim, somos crianças feridas, a nossa criança ferida mora em nós, precisamos do colo de Maria, precisamos também, diz o Papa Francisco, a gente fazer uma oração, para entrar no útero de Maria, e ela nos ajudar a renascer, e a gente ser uma nova criatura, e o olhar de Maria, como esse olhar, vossos olhos misericordiosos, esse olhar carinhoso da mãe, Papa Francisco gosta de ficar meditando, de olho, é no olho, com Nossa Senhora, então aí temos experiências belíssimas, da maternidade de Maria, e claro, um grande agradecimento, a nossas mães, mas não esquecer, da mãe terra, que tudo nos oferece, agradecer a mãe igreja, agradecer a mãe Maria, e agradecer, nossa mamãe, mamãe, minha mãe já morreu há muito tempo, mas ela lá no céu reza por mim, eu falo com ela na oração, todos os dias, para que eu tenha também esse coração materno, no sentido, de ser fraterno, com os outros meus irmãos, e são todas as pessoas que eu conheço, de quem eu me aproximo. Dom Orlando, a gente está caminhando, para o final da Aparecida Debate de hoje, muito especial, repito, agora eu quero fazer um convite, para todo mundo em casa, e por isso, eu vou deixar, essa pergunta por último, como vivenciar a espiritualidade, nesse mês todo especial, que é o mês dedicado, a Nossa Senhora, também a gente lembra, o Santuário realiza também, agora nesse mês de maio, o Congresso Mariológico, então, como convidar as pessoas, que estão acompanhando a gente, aqui no Aparecida Debate, na nossa programação, da TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora, vivenciar, essa espiritualidade, durante este mês, da devoção mariana, Dom Orlando. É uma salvezaria, muito grande da igreja, que o mês de maio, seja uma verdadeira catequese mariana, que o mês de maio, seja um momento, para a gente, estar mais com Nossa Senhora, porque ela também, é Nossa Senhora do Silêncio, e no silêncio, ela nos fala, ela é a mãe do bom conselho, e nós vamos, temos que ser muito criativos, a gente dizer assim, no passado, a gente fazia, uma coroa de flores, para Nossa Senhora, que eram sacrifícios, que eram gestos de bondade, fazia essa coroa, de presentes, para Nossa Senhora, outros de nós, podemos dizer assim, eu vou rezar melhor, o meu terço, eu vou, como Maria, visitar alguém, quer dizer, nós precisamos programar, alguma coisa especial, por pequeno que seja, para a gente vivenciar bem, o mês de maio, e esta graça, que nós recebemos, de ter o mês da Bíblia, o mês, das vocações, e agora, o mês de Maria, para, a gente ler um pouquinho mais, sobre Maria, e de repente, conversar um pouquinho mais, com a nossa mãe, e a gente vai perceber, que ela tem muito a nos dizer, pergunte a Nossa Senhora, para ela mesmo, mãe, qual é o presente, que a senhora, quer receber de mim, nesse mês de maio, e ela poderá dizer assim, ame os seus irmãos, eu fico muito feliz, quando você cuida dos meus filhos, que são teus irmãos, fraternidade, uma mãe, não quer a família reunida, então, outras pessoas, vamos, quem sabe, perdoar alguém da nossa família, vamos nos reunir em família, e, são todos gestos, muito concretos, que a gente pode vivenciar, no mês de maio, mas eu daria uma grande sugestão, abrir as Sagradas Escrituras, e meditar de novo, os textos bíblicos marianos, porque ali é um oceano, sem fundo, e a gente ser como Maria, eu gosto muito, dessa devoção dos folharinos, que ele diz assim, não só pedir a Maria, mas também ser como Maria, Maria, eu quero ser, homem de oração, mulher de oração, como tu, minha mãe, és mãe de oração, eu quero sair, visitando, e ajudando o irmão, como tu saíste, lá, visitar a Isabel, eu quero também, permanecer de pé, na minha cruz, já pensou, no mês de maio, com todo esse sofrimento, eh, da coronavírus, a gente se colocar de pé, diante do nosso sofrimento, e do sofrimento de nossos irmãos, vai ser um maio, bem concreto, com gestos pequenos, mas com gestos, que vão marcando, então, a nossa vida, cristã. Bem, então, para a gente encerrar, o Aparecida Debate de hoje, eu vou pedir para o pessoal lá dentro, colocar a imagem novamente, de Nossa Senhora, do nicho aqui no Santuário Nacional, da nossa querida mãe, a mãe Aparecida, Nossa Senhora, para que o senhor, para todo mundo que acompanhou a gente, aqui no Aparecida Debate, o senhor possa dar uma benção, toda especial, expressando todo esse amor, que temos, por Nossa Senhora, por favor, Dom Orlando. Que o senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, mãe Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, eu consagro, todos os que estão, vendo e ouvindo, este programa, os consagro e as consagro, a ti mãe querida, peço-te, mãe Aparecida, toda a consolação, todo o conforto, e toda a bondade, doçura, de amor materno, para com as pessoas, que mais estão sofrendo, e que neste momento, estão recebendo graças, por tua divina intercessão, obrigado mãe, por ter escolhido, este lugar aqui, de Aparecida, para que toda a nossa nação, todo o nosso povo brasileiro, os idosos, os doentes, os que sofrem agora, o luto, todos tenhamos em ti, ó mãe, Nossa Senhora da Consolação, Nossa Senhora Imaculada, a força, a coragem, o ânimo, a alegria, e a esperança, de sermos também nós, vitoriosos, porque a fé, é a vitória, que vence o mundo, ó mãe, e bendita, és tu que acreditastes, mãe, ajudai-nos, a aumentar a nossa fé, e assim, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e um grande abraço, a todos vocês, amém. Amém, um forte abraço, eu quero agradecer, em nome da TV Aparecida, e de todos que acompanham, os devotos de Nossa Senhora, por esses ensinamentos, por essa catequese de hoje, aqui no Aparecida Debate, nosso agradecimento, a nossa gratidão, pela sua existência, e o dom da sua vida, viu Dom Orlando? Amém, muito obrigado, Deus te abençoe também. Amém, muito obrigado, e assim, encerramos o Aparecida Debate, hoje falamos sobre o mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, e as mães, que homenageamos no próximo domingo, ou seja, dia 9, um período carregado, de profundo sentido, simbolismo, e espiritualidade, celebrar a mãe de Jesus, e nossa mãe, celebrar todo o seu carinho, e amor maternal, que nos aponta, e nos leva ao seu filho, salvador e redentor, da humanidade, o olhar da igreja, e dos católicos, sobre a devoção mariana, em suas diversas manifestações, tempo em que vivenciamos, a nossa fé, e o profundo amor de Deus, por todos os seus filhos e filhas, principalmente nesses tempos de pandemia, em que tivemos que conviver, com a dor e o luto, por tantas vidas perdidas, por isso nós contamos, com a participação via internet, vocês acompanharam, de Dom Orlando Brandes, a ser bispo de Aparecida, a capital mariana da fé. E aí, Obrigado.